O vinho Aurora Varietal Merlot é um vinho tinto seco com teor alcoólico de 12,5%. É um vinho macio e equilibrado, com rápida passagem por barricas de carvalho francês. É muito agradável, seus aromas são frutados, o corpo aveludado e conserva o frescor típico dos vinhos elaborados com a variedade Merlot. Com relação ao acompanhamento, ele é ótimo com espaguete ao pesto, picanha grilhada, risoto de aspargos, entre outros de sua preferência. Esse vinho está disponível a partir de R$ 29,90 no site da Verle Comercial. E aí